Música 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 Hello! Gente, mais vlog! Tô começando agora Tô aqui com a Mai e com a Brenda que tá fazendo xixi nesse momento. Estamos na balada e é assim que eu começo o meu vlog de hoje. Marcela o que você acha? Eu não acho nada Música Vai Corinthians, né? Aham Vai São Paulo. Vai Timão Vai Timão A brinda tá ali, ó Ali é o Veneno Música 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 Vem fazer sua força Eu tô Muito sem você Acordamos Aí Acabamos de pedir nossa comida Que a Marcela vai cozinhar Porque aqui é assim, cada uma faz uma coisa Entendeu? É tipo vida de casado Né, Marcela? É vida de casado Cada um faz um pouco O pior que é muito, né? Uma busca, a outra cozinha Vamos dar comida pro cachorro Porque a gente tem um filho junto já O Théo é meu filho A Gabriela acorda e vai dar comida pro Théo Oi, neném Oi, neném A Marcela vai fazer fricassé de frango Porque é nosso menu de sempre Ontem foi muito legal, gente Mas assim, eu já tava mal da garganta Agora vocês podem ver que eu tô péssima Bom dia, amores da minha vida Quinta-feira, ontem eu parei de gravar pra vocês Porque, gente, eu fui no médico Acho que vocês viram que minha voz tava muito ruim Agora ela tá voltando Eu tô com faringite Por isso que minha voz tá falhada Tô ruinzinha Mas tudo bem Aí agora umas amigas minhas acabaram de ir embora Porque elas dormiram aqui Que a gente tava finalizando um trabalho da faculdade Agora me restou arrumar todo o meu quarto E, gente, se vocês estiverem vendo um reflexozinho na lente É porque meu celular caiu no chão E aí tem um risquinho perto da lente Aí, ó, ó, tá vendo esse reflexozinho aqui branco? É por isso, tá? Hoje começou a Copa Primeiro jogo Rússia E, se eu não me engano, Arábia Saudita E é isso Vamos que vamos Domingo tem jogo do Brasil E eu preciso arrumar isso Tudo aqui Simbora Por uma música e... Vamos Sete e vinte Acabei de sair da terapia Tô com aqui Minha roupinha de academia Tô chegando agora na academia Vou parar agora pra estacionar Deus queira que tenha uma vaga pra mim, gente Porque, assim, eu não tenho um real pra pagar estacionamento Ah, vou conseguir uma vaguinha Bom dia, seus lindos Tô falando baixo, gente Porque são seis da manhã Eu tomei banho Já me arrumei Por quê? Porque tô atrasada, no caso Tô indo apresentar um trabalho Que nem eu falei pra vocês Tenho que chegar super cedo Então Acordei cinco horas E já vou sair de casa Vou fazer aqui meu café com leite E é isso Cheguei na faculdade E vou explicar mais ou menos pra vocês O que que tá acontecendo Porque eu não expliquei muito bem No quarto semestre aqui de publicidade Na minha faculdade A gente faz um trabalho que chama PM Que é um plano de marketing Então uma empresa grande Aqui no caso veio a Unilever Traz um briefing pra gente Que é uma questão Um problema que eles estão tendo na empresa Pra gente resolver E aí todo semestre faz São cinco salas De cinquenta pessoas Sessenta Sei lá quanto tem em cada sala E a gente elabora esse plano Na minha sala tinham seis grupos Se eu não me engano E aí no final do semestre A gente apresenta É realmente um trabalho Desde o começo até o final do semestre Pra apresentar no final Aí no final do semestre A gente apresenta pro professor E aí o professor seleciona Um grupo de cada sala Pra ir apresentar na Unilever O que ele acha que melhor apresentou Que fez o melhor projeto Enfim E aí o meu grupo foi selecionado Tô ansiosa E vamos ver como vai sendo tudo Vou começar a ajeitar as coisas aqui Porque o PowerPoint tá no meu computador Bom dia, alegria Bom dia, frio Bom dia, mundo Bom dia, vida Meu Deus É o próprio Alaska Sábado E que sábado, viu Vou contar uma coisa pra vocês Tô toda maquiada de ontem Porque eu saí e não gravei Tô péssima em vlog, gente Sério, eu preciso voltar Preciso acostumar novamente A gravar vlog pra vocês Porque eu tô esquecendo Eu saio, eu esqueço de gravar Mas vamos com calma Que vai dar tudo certo Hoje é sábado Muito frio Vou mostrar aqui Acho que vocês conseguem ver Tá horrível o dia Tá muito frio Tá muito vento Tá escuro Tá cinza Hoje eu tô tirando o dia pra descansar Pra editar vídeo pra vocês Minha apresentação ontem foi incrível A gente ganhou um certificado De melhor apresentação De melhor trabalho De melhor tudo Fiquei muito feliz Tô toda borrada Mas olha, parabéns pra esse delineador, hein Meu rima também Vou te... Te amo Bom, agora eu vou Sei lá, já são 4 da tarde Eu preciso comer, gente Tô morrendo de fome Eu não tô comendo Faz uns 3 dias já Que eu não como direito Então assim, eu acho que eu preciso me alimentar Vou fazer um ovo Né? Eu e os ovos Eu tenho uma festa junina pra isso Aqui é muito longe de casa, gente Em Alphaville E eu não sei se eu vou Tô pensando seriamente Música Pra quem não me acompanha muito Ou não me conhece tanto Eu tenho alguns vícios Um deles é ovo Eu como ovo praticamente todos os dias E sempre cozido E eu sou viciada em queijo Então eu como queijo todos os dias Eu ponho queijo em sopa Ponho queijo em ovo Ponho queijo em macarrão Em arroz Em feijão Em carne Eu ponho queijo em absolutamente tudo Eu amo E outra coisa que eu amo também Que não é um vício Mas que eu tomo todos os dias É água de coco Música Olá Já tá de noitinha Tô aqui com o Alex Com a Lali O Alex veio pegar umas coisas em casa E devolver Agora eu vou dar uma caroninha pra ele E a gente vai enfrentar esse frio de jo Sério, gente Tá muito frio Muito frio mesmo Mas tudo bem Tô equipada Cheia de casacos Tô quentinha Amanhã Eu já falei isso 500 vezes Mas é porque é real Eu tô ansiosa pra Copa Olha Eu não vou comentar sobre o jogo do Brasil Tá, meninas Porque assim Eu acho que esse é um assunto Que a gente pode deixar pra depois Segunda-feira Ai, nem gravei o jogo Sério Sem condições Mas tudo bem Tá tudo bem Teremos outras chances Não é mesmo Vamos mudar de assunto Acabei de tomar um banho Me recuperei Deste final de semana E agora eu vou fazer Umas Uns cuidadinhos Assim Eu queria mostrar pra vocês Esse fim de semana Eu dormi de maquiagem Eu não tirei maquiagem Nenhum dia pra dormir Só assim Tipo, tirei no banho Depois fiz outra Aí eu dormi E aí vocês podem ver Que eu tô com espinha Tô toda borrada ainda Mas tô cheia de espinha na testa É por causa disso Então eu não durmo de maquiagem Vou começar esfoliando minha boca Eu comprei isso aqui Quando eu fui pra Barcelona Faz um tempão já Esfoliante Tem cheiro de pipoca É horrível o cheiro Aí eu pego aqui É um monte de açúcar Aí você passa E vai Se você não tem isso Que nem precisa ter É só você pegar realmente açúcar Misturar com um pouco de mel E passar na boca Temos uma boca carnuda No momento, ó Hidratada Eu lavo meu rosto no banho Sempre com sabonete de neném Da Granado Mas como ainda tem Resquício de maquiagem Resquício, tá gente? Porque parece que é tudo borrado Mas é a minha olheira mesmo No caso Eu pego um demaquilante qualquer Aí tiro o resto Ó, como sai Aí agora a gente passa Um adstringente Já que eu tô aqui Eu vou passar esse leite de colônia mesmo Que às vezes eu uso como adstringente Coisa da época da minha avó Literalmente Mas a gente usa E aí, como minha pele agora no inverno Tá muito seca Eu tenho usado esse óleo Que eu até já falei no Instagram Pra vocês Que é da Kiehl's Ele é da minha mãe, no caso É um óleo revitalizante Que aí eu passo bem pouquinho Porque minha pele é oleosa Eu passo um pouquinho, ó E minha pele absorve super É impressionante Pra finalizar a pele Vim agora no shopping Fazer um negócio pra minha mãe Entregar no correio Essa caixa Que ela tem que trocar uns sapatos Sou uma filha Incrivelmente fofa E tô sem maquiagem Porque eu preciso deixar minha pele respirar, gente Tá tenso Vou aproveitar Faz muito tempo que eu não compro nada Tipo de roupa e tal Vamos ver se eu acho alguma coisa Meu celular zerou de bateria no shopping Eu tava com carregador, portátil E aí eu fui ligar e tava sem bateria Eu fiquei assim Muito feliz mesmo Eu queria contar pra vocês Que eu deixei literalmente o meu rim no shopping Eu usei todo o dinheiro que eu tinha Que eu não tinha E que eu não terei por um bom tempo Porém, tô feliz Tô muito feliz Porque eu comprei coisas que eu queria muito demais E eu vou mostrar pra vocês Pra finalizar esse vlog Daquele jeitinho que a gente gosta com compras Deixa eu apoiar vocês Isso aqui Bem menininha, princesa das compras Tudo isso aqui que eu comprei Foi no shopping Morumbi Eu comprei, gente, dois sapatos O primeiro deles eu tava querendo muito Inclusive eu fui no shopping também pra ver isso Que é o all-star normal Todo mundo usa, todo mundo tem Eu tava em dúvida entre o de couro e o normal O de couro é bem mais caro Mas ele é bem mais bonito Na minha opinião, lógico E só tinha ele do meu número Não tinha o original, sabe? Bem lindo Comprei na Mundial E aí junto eu comprei esse aqui Porque eu vi lá e fiquei apaixonada Esse aqui é bem mais baratinho Foi cento e pouco E ele é branco com spikes Eu amei E você? Se acredita? De resto eu comprei roupa Não se assustem porque eu comprei tudo largo Eu tô nessa moda de usar coisa larga Tipo com vestido E aí eu comprei um cintinho Que eu tava querendo muito E era exatamente esse cinto que eu queria E eu achei, fiquei muito feliz Enfim, comprei essa camiseta enorme Na Cotton On Bem grandona mesmo Foi 30 reais Tudo que eu comprei lá foi de promoção Comprei esse moletom lá também Esse foi 60 reais Ele fica um vestidão, sabe? É bem quentinho E esse outro que também foi 60 reais Tava 140 E aí eu peguei na promoção Eu vou colocar este cinto Eu queria ele no prato Mas não tinha prato Só tinha dourado Esse aqui é lá da Renner Foi 59,90 Vou colocar no moletom Não sei se vai combinar muito Aí eu comprei essa camiseta Que eu vi que a Brenda e a Marcela Ou a Marcela ou a Brenda Não sei Compraram E eu quis comprar uma igual Porque eu achei linda a camiseta Pra usar com esse cinto também Então esse cinto eu vou usar com tudo Imagina que lindo Comprei essa calça pantacour Que eu achei maravilhosa E vou usar com o cinto Ou talvez eu vou dar uma apertadinha nela Porque a P ficou apertada E a M ficou grande E pra finalizar Eu comprei esse top aqui de veludo Ficou lindo no corpo Esse top Com essa calça pantacour O cinto e o All Star Vocês não estão entendendo Como ficou lindo Ai gente Tô muito feliz com as minhas compras Porém Né Eu não podia ter gastado tanto E gastei Mas tudo bom Então é isso Esse vlog picado Mas eu peço perdão Porque eu realmente Não tô mais acostumada A gravar vlog pra vocês Mas já estou acostumando novamente Por favor Não esqueçam de deixar o joinha de vocês E se você ainda não é inscrito Se inscreve aqui embaixo no canal Tô de férias Agora vai Deus queira que volte tudo ao normal Super beijo Amo muito vocês E até o próximo Tchau